A Amélia deu uma olhada nos ovos de Páscoa e não achou o preço lá muito doce. Tudo caro, não achei nenhum barato. Mas para os donos de supermercados, o reajuste motivado pelo preço da matéria-prima dos produtos da Páscoa foi pouco repassado para o consumidor. Houve alguns reajustes de matéria-prima, de açúcar, embalagem, o próprio cacau, mas acaba que os distribuidores e os supermercados acabam assumindo um pouquinho dessa alta e fazendo com que não venha surtir esse efeito negativo. A Páscoa é considerada a segunda data melhor de vendas para os supermercados. Só perde para o Natal. A Laete tem uma explicação. As crianças puxam as compras de Páscoa e não é diferente com os filhos dela. Querem todos. Querem o maior, que tem o personagem da preferência deles. Eles sempre querem, não adiantam. E muita gente aproveita a chegada da Páscoa para impulsionar as vendas. A Tatiane trabalha com bolos há oito anos e há quatro faz ovos de Páscoa. Um ovo como este aqui, de 500 gramas, recheado, custava R$ 45,00. Agora passou para R$ 50,00. O principal responsável por este aumento é o chocolate. Mas mesmo assim, a Tatiane está recebendo mais encomendas do que 2018. Para se ter uma noção, no mesmo período, no ano passado, ela já havia vendido 80 ovos. Em 2019, já foram 150. O poder de compra pode ser uma explicação, mas a criatividade e a qualidade são fundamentais. Todo mundo quer um produto bonito e um produto único, personalizado para aquela pessoa. Hoje o cliente escolhe, ele escolhe a casca, ele escolhe o recheio e a decoração. Então isso agrada a todos. Em 2018, o setor de chocolates faturou R$ 13 bilhões, segundo uma pesquisa de uma empresa especialista nesse mercado. Mas também, quem resiste? Ainda mais um chocolate gostoso, né? São os recheios caseiros, o chocolate é belga, então assim, é uma coisa muito gostosa. Então, vamos lá.